A verdade do governo federal para a retomada da economia, o projeto que traz um novo marco regulatório para o gás natural pode ser votado na Câmara Federal nesta semana. O governo espera com a nova lei baratear o gás natural, estimulando principalmente a indústria. O projeto possibilita a construção de gasodutos pelo regime de autorização e não mais de concessão. A empresa que quiser construir um gasoduto deverá apenas pedir permissão para a ANP, Agência Nacional de Petróleo. O texto permite ainda livre concorrência no setor, abrindo mercado para o investimento estrangeiro. Deputados federais esperam votar o projeto nesta semana. Depois, a proposta será encaminhada ao Senado. Com as novas regras do setor, a estimativa do governo é que o botijão de gás fique até um terço mais barato num período de quatro a seis anos. Para o GNV, o recuo estimado é de 19%. De acordo com o governo, a aprovação do novo marco legal poderá destravar R$ 40 bilhões em investimentos privados. Segundo especialistas, o projeto reduz a burocracia para a expansão dessas infraestruturas. Mas para a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, Se não houver mudanças no texto, a versão atual do projeto não vai trazer impacto para o setor.